Tem uma receita para vocês para esquentar o frio, uma dica muito boa, vocês ficam no vídeo, assistem até o final, porque eu vou ensinar vocês como é que faz. É ótimo, meus amores, tempo de frio, quem está no frio, sentindo frio aí, eu vou ensinar para vocês como é que esquenta rapidinho, mas fica quente, muito quente. Chegamos agora do mercado e a gente vai fazer um... O que nós vamos fazer para comer hoje, Chão? Eu ia fazer um assopo, mas você guarda os corredores de madeira. Eu cortei o assopo, meu frio, né? Esquenta um pouco. Chão, vamos mostrar para as meninas como é que nós fazemos para esquentar o frio aqui, para eu tomar banho, ficar com o cabelinho assim, cacheadinho, vem. Vamos, que eu sei, grávida e eu vou ensinar, pessoal, a receita. Você puxa o problema de mangacão, né? Vamos ensinar? Sim, com certeza, eu vou correr. Deixei o carro ali, meus amores, sabe por quê? Eu vou lavar ele. Na chuva? É, vai lavar. A chuva vai lavar? Vamos formizar água hoje. É, deixei a chuva. Então, vamos lá. Vamos mostrar para o pessoal como é que a gente faz, gente. Hein, gente? Vamos mostrar para o pessoal como é que faz. Uma noite maravilhosa, meus amores, gostoso. Ó, e eu só num brilho só. Meu Deus, não. Você é de água linda, filho? Então, meus amores, eu estou apaixonada por vocês. Um beijo, um beijo, um beijo. Fleta o coração aí, minhas gatinhas lindas, meninos lindos, povo bonito. Debaixo da proteção de Deus que vai vencer vocês e eu e minha família. Minha cachorra está tudo firme e forte aqui, meus amores. É tão abençoado o meu quintal e a minha vida, que aqui está uma benção. Os cachorros estão firmes e fortes. Se depender desses cachorros, ó, se depender da saúde deles, vai viver dez anos cada um. Então, a gente se prepara, que Deus dê saúde para nós, abençoa nossa vida para cuidar deles. Porque quando Deus derrama um som e abençoa, é abençoado. Então, eu creio. Eu não creio muito em Jesus, porque de nós mesmos nós não temos nada. Nós é fraco, pequeno, frágil, né? Mas eu vou mostrar para vocês a dica para esquentar o frio. Não preciso tomar nada, meus amores. É um ensinamento que eu vou dar para vocês. É como fazer. Agora, vou dar o celular para a gente gravar para me mostrar. Vai. Vamos lá, meus amores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas foi três de cada lado, né? Não, três de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Um, dois, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, Chava. Como é que você esquenta o frio, a não ser fazendo isso? Esquentou. Acabou, pessoal. Já esquentou, já. Está tudo bom. Bom, bom mesmo. Ergueu até a brusa. Meus amores do céu. Eu não sei como o cachorro entrou lá dentro. Ô, meu filho. Ele cabe naquela loja. Você conseguiu entrar aí, meu filho? Ai, meu Deus do céu, mamãe. Ô, Cris. A casinha é pequena, mas é muito bonita. Olha. Ele é maior. Ele cabe. Tá gostoso aí? Coloquei um colchãozinho ali, ó. Aí, meus amores. Esse cachorro é o mais sabido do mundo. Eu nunca vi. Ele é tão inteligente que ele dá uma de inteligente que nem de casa. Olha. Caprichoso. Sabe? Cheio de... Entrou na casinha e dá assim. Cheio de esperteza. Entrou na casinha e falou, vou dormir aqui. Se eu comportar bem, ele vai me deixar aqui dentro hoje, porque está frio. Vou entrar para dentro discretamente. E entrar na casinha. Aí ele falou que não cabia. E ficar bem feliz lá dentro. É, meu filho? E já enxergou. Ô, meu Deus do céu. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Aí, a foto do dia. Mostra para a Cris. Como que ele vai sair? Poxa, gente. Você lembrou? Com certeza sai. Eu sempre falo. Se nós tivéssemos uma casinha pequenininha desse jeito aí, eu acho que passava menos frio. Esquentava mais. Ele está peidando, não está? O que ele comeu? Ah, já sei. Foi um cardinho de frango que eu coloquei na ração. O bicho pedido. E é na casinha. O Valente está não peidando, meu amor. De um fedor tão grande. Estava aqui dentro o Valente, gente. Aqui dentro. Você não vai acreditar, gente. A Jenny arranjou o bico. A casinha é bem pequenininha, meu amor. Eu não sei como o Valente entrou. Acho que entrou de ré. Só a cabeça por lá de fora. O cachorro é grande para essa casinha, meu amor. Mas serve para o Polar, cué. É, serve. Então, aí, com esse frio. Parece sardinha na lata. Vamos ver como é que ele entrou, será, hein, Jenny? Não sei, vai estar vendeu. Olha o tamanho do cachorro. Cris do céu. Esse cachorro desse tamanho estava dentro da casinha azul. Coitadinho. Está tudo no lixo aqui, ó. Ô, Valente. Você falou com esse lixo, esse lixo? Não, meu amor. Essa aqui cabe. É maior. Ó, mas aquela ali, aquela ali é para o pequenininho. E o Valente estava dentro. Eu queria ver como é que ele entrou. Ele entrou de ré, certeza. O que é que o frio não faz com o peão, hein? Vídeo. Misericórdia. Ah, Jenny, que você não filmou. Estava dentro, mãe. Juro. Juro que estava dentro? Dentro. Da casinha azul. Só a cabecinha para o lado de fora. Meu pai. Estava passando em casa de tartaruga, então. Né? Eu não sei por que eles tiram esses panos, velho, de dentro. Molha tudo. Mas não me coma. Meus amores, vai no frio e na chuva. Esses cachorros estão dando um trabalho para nós. Nós levantamos no meio da noite. Quase. Quer ver quando um entra na casinha do outro e o outro fica bravo. Eu estou gritando. Né, Valentão? Está jantando? Ô, janta agora. Já me deixei. Vai. Está de brusa, mais. Preparado para o frio? Ai, vida boa. Ei, meu filho. Quando acha a brusa e a coberta e a cama quentinha e até mais. E a negra? Onde você vai dormir hoje, negra? Qual dessas? Tem um monte, meus amorófos. Uns dormem aqui nesse lugar de colocar o botijão. Outros dormem no cantinho ali. E o Valente entrou de ré dentro daquela casinha. A gente falou que parecia uma tartaruga. Só a cabeça para lá de fora. Só o portão. Ah, eu só queria ver, por Deus do céu. Esse cachorro desse tamanho dentro daquela casinha ali. Com a cabeça para lá de fora. Igual assim uma tartaruga, gente. Meu Deus. Vem mais, vem. Vem lá. Vem, vem. Eita. Eu achei engraçado, gente. Demais. No dia seguinte. Falando que eu falo, maldacinho. Não é que assim, mije no meio da casa não. Faz xixi, acorda de manhã. Às vezes tá aí essa roda de mijo, marelo. No meio da casa. E no tempo de frio, você vê se os cachorros cagam lá no mato. Cagam na área. Eu tenho que catar. Olha aqui, ó. Não sei se eu pego primeiro. Eu vou comprar, buscar a bengala. A dinheiro encomendou uma bengala. Um pão daquele que eu gosto. E já pagou. E eu tenho que ir lá buscar. Pegar a sombrinha. Ô, gente. Você tira. Para, Valente. Para, Valente. Meu Deus do céu, Valente. Para. Vai sujar a gente. Oi, oi, oi. Bom dia, Valente. Bom dia, bom dia. Ô, gente. Tira a festa do animal que tá aí na porta. Aí, ó. Meus amores. Resolvi de carro. Tá muito frio. Não tem quem aguenta, meus amores. Muito frio. Pensei que não ia fazer frio mais, não. Eu tava tão feliz. Eu não gosto de frio. Até o carro tá com frio. Ó, Valente correndo na rua. Meu Deus. Dá o livramento, pai. Vou tirar o carro e só correndo na rua. Protege, meu Deus. Olha como é que ele corre no meio da rua, Jesus. Ô, meu Deus. Protege, Jesus. Tá correndo no meio da rua. Ó. Pra que ele não vim atrás de mim, não. Abençoa, meu Deus. Que desempenho de casa. Coloca no coração. Olha lá no meio da rua. Uma lama. O polaco tá correndo atrás, trazendo pra casa. Bom dia, meus amores. Um dia abençoado pra todos nós, meus amores. Cheio de paz, amor, alegria. Que vem do Espírito Santo de Deus. Tô olhando no buraco ali mesmo. Vou passar. Se consertar alguma coisa aqui. Alguma água, alguma coisa. Tá um buraco. Eu tô pensando por onde eu passo. Ah, meu Deus. Rastro de chuva. Olha por onde eu vim. Não sei por onde eu passo. Vou passar pro cantinho de lá. É. Choveu gostoso, hein. O polaco, ele ama o Valente. Você vê a carreira que ele tá correndo atrás, meus amores. Correndo atrás do... Do Valente pra pegar e levar pra casa. Ele ama ele, meus amores. Se amou. Que lindo, né? Ele não viu o que eu tava vendo. Ele correndo atrás da Pandora e do Valente pra colocar pra dentro. Igual doidinho. Tadinho. Polaquinho. Eu tô com dó dele. Tenho dó do Polaquinho. Ele tem, assim, um tipo, uma rejeição. Uma tristeza. Porque foi rejeitado, né, meus amores. Tadinho. Hoje tá caindo gelo. Tão frio que tá. Filvar os bolos. Olha que gostoso. Essa eu não tinha visto ainda, não. Obrigada. Nós vamos adiantar de aniversário. Eu vou fazer esse mês. Dia 16. Aí depois, dia 16 do outro mês, é eu. Um mês de diferença. Dá três sonhos. Gosto de filmar. As coisas gostosas. Vocês gostam de ver? Deixa eu comentar aí. Se vocês gostam, que eu filme as coisas gostosas na casa aí. Eu gosto. Gosto de filmar. Gosto de ver. Nem todo dia a gente pode estar comendo, né? Mas em Floriano, pode. Que legal isso aqui. Também é diferente. Não tinha visto ainda, não. E nem o brigadeiro rosa. Adiante que o aniversário dela que é desse aqui. Eu falei, vai comprar dois lá. Um pra mim e outro pra você. E o salgado. Quentinho. Esse aqui eu acho que é mini pizza. É bem gostoso. Cachorro quente. Ah, tem cachorro quente hoje. Hoje é um dia bom pra comer um salgado quente e tomar um café também. Já peguei o pão. Tá aqui. Agora em casa tomar um café. Bora tomar um café junto com a gente. Nos morrispão é muito gostoso. A gente deixa encomendado. Porque se voltinha aqui na padaria nove horas, oito e meia, não acha mais. Porque eles fazem uma quantia. E vende todos os dias. Nos morrispão é muito gostoso. Marilu gelado. Chega, tá congelando. Pedrinha de gelo. Vai tudo canto. É uma chacoalhada. Cai gelo. Aí, meus amores. Aí, Marilu. Olha, igreja católica lá na frente. Tá pracinha lá atrás. e a Sorin indo pra casa tomar café com pão as coisas vão ficando velhas vai estragando tem que tomar cuidado, senão o celular cai melhor caiu daquele tripé lá ver se o cachorro entrou pra dentro preocupada aqui com ele será que entrou, meu amor? que frio como que eu sou frio filho, frio, frio não gosto de frio não, meus amores se o outro fala que eu reclamo, não é reclamo não eu tô falando a realidade, eu não gosto eu prefiro mil vezes o calor eu nunca reclamei de calor bom, já reclamei de calor tá um calor, mas gostoso que calor eu já falei isso se eu não falei, eu tô falando agora o rosto tá gelado tem que fazer exercício, meu amor voltar, funcionar normal até o carro tá com frio meus amores, aqui já chega assim zero grau, meus amores menos que a geladeira nós só não endurece igual o frango porque nós ficamos pelejando tomando chá quente e se cobrindo com a antoca eu durmo com duas tocas esse dia eu dormi com a minha roupa de sair, meus amores não tem uma blusa minha peludinha que eu comprei lá no brechó eu dormi com ela eu rodei com ela graças a minha blusa de sair falei, essa é a melhor que eu tenho eu vou dormir com ela tá muito frio graças a Jesus que é três meses aí já fica normal agora um friozinho ambiente ai, não tem quem não gosta hein, meus amores aquele friozinho gostoso você colocar uma mantinha só e ficar gostoso assim aí é bom, hein todo mundo gosta não tem coisa melhor do que aquele friozinho ambiente fresquinho assim, sabe ai eu acho que é só o paraíso que vai ser friozinho ambiente direto né aqui se tem algum friozinho assim bom dia se tem algum friozinho assim é só algum dia só que eu falo pra vocês uma coisa uma coisa eu falo pra vocês pode estar o friozinho ambiente pode estar o friozão pode estar o calorão pode estar o dia mais gostoso do mundo se você não estiver bem com saúde bem você não desfruta por isso que eu falo nós temos que pedir a Deus pra dar saúde pra nós pra nós desfrutar o dia dias que pode vir uns dias melhores nós desfrutar sentir sabe alegria de deitar na nossa caminha descansar quem faz isso aí? tem alguém que faz isso aí? descansar deita na sua cama dorme, dorme aquele sono gostoso e acorda feliz agradece a Deus agradece a Deus sabe por que que agradece a Deus? nem todo mundo tá passando por essa benção aí tem gente que deita na cama sentindo dor, sofrimento olha eu tô bem agora graças a Deus obrigado meu rei hoje mesmo eu agradeci eu quero agradecer todo o tempo pensa na dor no corpo que eu tava sentindo dor na cabeça sinusite dor nos nervos a minha comadre ah sei não sou ali será que você não pegou dengue minha comadre porque ela tá com dengue a minha comadre e eu fui na casa dela também então eles tá achando que eu peguei foi dengue aquela dor que eu passei mais de 15 dias sofrendo eu não sei o que que foi mas eu acredito na misericórdia de Deus na minha vida com paixão porque aqui meus amores que tava pegando muita dengue no Paraná muita, muita mesmo sabe gente já faleceu de dengue aqui na cidade gente nova moça da saúde moça bonita e a gente pensa que acorda com o corpo podre um dia eu levantei da cama meus amores eu levantei da cama parece que o meu corpo tava desamontando não conseguia parar com a perna de pé falei se Deus tiver misericórdia de mim não sei o que será nunca vi uma coisa dessa parece que os osso meu amor tava tava todo detonado não sei o que aconteceu comigo sabe eu não tentava ficar de pé a gente nem sempre fala pra vocês o que tá acontecendo sabe nem sempre a gente fala o que tá acontecendo pra vocês mas nem é fácil não chorava à noite dormia chorando e eu sempre falo com Deus Jesus não tem palavra pra agradecer o Senhor o que o Senhor fez comigo não aguentava andar meus amores fiquei mais de 15 dias ia lá na rua eu voltava rapidinho pensa no sofrimento sabe eu queria explicar pra vocês o que eu tava vivendo esses dias a minha comalha acho que é dente eu não fui no médico parece que meus osso meu amor ficou todo detonado a hora que eu levantei eu falei se Deus não tiver misericórdia eu não vou aguentar muito não comecei a orar depois quando eu já tava sarando já bem bem já eu comecei a consagrar eu acredito que Deus teve misericórdia em mim eu agradeço a Ele Deus vai abençoar a tua vida também Deus vai abençoar a tua casa a minha eu acredito nós vamos continuar pedindo e glorificando esse Deus porque Ele é maravilhoso vamos pra casa meus amores ver se os cachorros já entrou vou dar uma volta lá na frente essas ruas são muito estreitas tem um carro em frente a casa e não tem jeito de eu entrar tem que dar uma volta pra entrar não dá pensa nas unhas estreitas parece um carreador aí eu vou dar a volta aqui pra poder ver se eu consigo entrar vou ter um carro na frente mesmo eu não consigo na frente do outro lado não nem a frente não ver se eu consigo entrar desse lado porque tem um carro lá carro de entrega já saiu e tem um monte de pedra um monte de areia do outro lado então não tem jeito de entrar porque tinha um carro aqui pega vem mais pra cá olha e consegue cheguei eita frio gelado nossa moça está aí que vergonha uma princesa tão bonitinha animadinha de casaco nem parece que tem mais de seis anos que eu tenho esse casaco estava guardado porque aqui o freio é três meses e a gente usa muito pouco sabe a gente guarda será que eu dou umas reajustadas nele sabe ai estou entrando meus amores só vem casinha na área porque esse frio chovendo ai aí fica um monte de casinha aí gente quebrou já relhou hã soltei o cabelo gente para poder esquentar a orelha você gostou já você viu nem fiz escova nem chapinha nem nada está no natural mesmo eita mulher bonita aí aqui é nóis mulherada eu chamo fiz cara de bonita não é mãe se exibir fazendo cara de bonita é mãe você tem um zoinho assim você faz um zoinho assim e assim eu falei não sei como é que eu faço é naturalmente vai mãe faz um zoinho assim acho que é assim que ela mandou fazer que beicou vamos tomar um café para esquentar o frio meus amores olha o vidro como é que está suado de frio meus amores está muito frio olha aí meus amores tudo suado para quem acha meus amores que eu não cozinho eu faço comida na época de frio está travando o celular na época de frio é que eu cozinho eu gravei novamente porque o celular está travando às vezes quando as coisas são repetidas a gente repete para a pessoa cortar o melhor aí meus amores frango delicioso fazendo frango com batata frango com batata cenoura olha aí e também coloquei o feijão de molho hoje vai ser arroz frango e batata uma salada de tomate deliciosa coloquei meus amores o feijão catei todinho ele coloquei para ficar de molho deixei de molho um pouco e depois já vou colocar para cozinhar e hoje essa vez agora vou cozinhar um quilo de feijão ou mais porque era um pacote grande não tem a medida certa não mas deve ter mais de um quilo aqui eu vou cozinhar tudo hoje porque a gente falou vai ficar só um pouquinho no pacote então põe para cozinhar esse feijão aqui minha irmã mandou do Mato Grosso quando ela veio aqui ela trouxe feijão bonito que eles mesmo colheram lá acabou o feijão estou cozinhando o restante até que demora né meus amores ela veio no Natal para cá antes de parece que foi antes do Natal ou foi depois não sei faz muito tempo já carne com batata meus amores cenoura vou colocar vou colocar uma cebolinha escondida ali eu gosto está o gosto bom coloquei açafrão colorau duas dentes de alho que eu gosto bem temperado é delícia gostoso ver a panela ferver meus amores olha que delícia daqui a pouco está pronto tem cebola vou colocar cebola cebolinha só uns pedacinhos deixar não vai nem ver você também vai passar Deus quiser aí coloquei só um pouquinho só que delícia não coloquei nem cebola só uns pedacinhos meus amores não tinha muito cebola não a gente compra para mim não não coloquei ô Jane você não comprou cebola para mim comprou três cebolas e já acabou se eu coloco é só umas ferpinhas só menina meus amores a Jane compra três cebolinha para mim ainda mais pequena como você sabe falar assim eu vou comprar muita não está pronto tem que desligar tem que desligar senão vai queimar vai ficar ruim um arroz lindo gostoso desse né pode deixar queimar não meus amores ai que gostoso meus amores tá pronto bora comer junto comigo meus amores cenoura batata com carne de frango e um arroz bem soltinho esse arroz é muito gostoso meus amores bora almoçar junto com a gente então ela fez comida e fez até salada ó aqui a salada só que o celular parece tá travando um pouco pegar essa salada tudo pra mim e é isso vou almoçar gente comidinha franguinho batata cenoura arroz e saladinha de tomate e o feijão vamos cozinhar ainda né porque é tanta correria gravando vídeo fazendo coisa que não conseguimos cozinhar feijão peguei uns tapetes pra vender jogo de banheiro e tapete grande meus amores olha que lindo cada um mais bonito que o outro tem uma coxa também é tipo um acho que é tapete de sala igual uma coxa grandona muito bonita olha aí esse é um jogo de banheiro achei tão bonita essa cor eu gostei ó de banheiro aí pessoal quem quiser comprar tapete eu tô vendendo é bem feito uma colega minha que faz eu faço também mas eu não minhas máquinas além de não estar funcionando eu não não tenho o pano que tem que comprar sabe mas como a minha amiga tem e tá fazendo tudo aí pra vender eu tô pegando dela é muito bonito esse tapete bem feito caprichado e lindo olha a cor dele meus amores olha a cor dele olha sol na lama enquanto eu abri a porta pra visita chegar para valente para olha olha a minha gente toda olha olha com a minha roupa olha o que faz comigo chegou a fujona na chuva pra lamiar a casa né bonitona vamos logo pra dentro anda valente como é que pode tem que se molhar por causa desse já tô gripada onde se viu que responsabilidade vocês têm hein olha a cor do valente meus amores quer entrar pra dentro ainda se deixar pôr na cama da gente tá que eu vou deixar mesmo vai dormir na sua casinha dá um jeito de se secar lá tá que eu vou deixar